Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a ativarem e desativarem esse sistema aqui galera de aproximação pra vocês fazerem pagamento sem precisar digitar a senha ou se você quer emprestar o cartão pra alguém ele pode usar por aproximação sem precisar você passar a senha e depois você pode desativar também a sua aproximação pra que ninguém volte a usar ou até mesmo sofrer qualquer tipo de golpe com seu cartão com a aproximação ativada pra isso galera fica até o final do vídeo e no final deixa aquele like pra nos ajudar Bom galera vamos entrar aqui no aplicativo do Banco Rio vamos clicar aqui em cartões vamos ver aqui o cartão físico meu eu só tenho um aqui então vamos clicar nele e aqui embaixo galera vai vir aqui ó pagar por aproximação quando você clicar o meu tá ativado né no caso eu iria desativar mas eu não quero desativar só tô explicando pra vocês como funciona a ativação e a desativação da aproximação ó preste atenção você pode bloquear o pagamento por aproximação e desbloquear quando quiser após bloqueio só dá pra usar o cartão com senha ok galera qual a vantagem da aproximação né que existe vantagem e desvantagem você quer emprestar o cartão pra alguém fulano vai ali compra esse negócio pra mim no meu cartão e aí você não quer dar a senha pra pessoa o que é que você faz você ativa a aproximação manda a pessoa comprar após a compra você vai bloquear a aproximação e aí você vai passar a senha de novo né agora se você usa aí o seu cartão com aproximação e estão usando o seu cartão sem autorização você também pode bloquear e usar só com senha então existe vantagens e desvantagens tá então aqui você consegue ativar e desativar a aproximação galera se gostou do vídeo deixa aquele like valeu e aí e aí e aí